O Evis é um penteado complexo que você tem que levar com lifestyle, só que existe algumas técnicas, existe algumas redes que você consegue fazer e que você consegue acelerar o processo. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou passar pra você esses segredos que tem escondido dentro do penteado que você vai conseguir fazer o penteado mais rápido. Se liga hein, vamos lá! Mas antes de darmos continuidade, você sabe onde comprar Dureg? Não! Agora você sabe tá? www.abimas360.com.br Lá você fica por dentro de tudo, recebe o nosso catálogo completo com o nosso produto, Dureg da linha Classic, Dureg da linha Elegance Velvet, escova para o processo de Waves e roupa de streetwear pra você andar com estilo de qualquer lugar do Brasil que você estiver, tá? Se você é da Amazonas, se você é de BH, se você é de Porto Alegre, não importa. A gente vê o nosso produto até você e você anda com estilo. Eu vou deixar o link na descrição, corre lá e dá uma conferida. Pra você acelerar o processo de Waves é necessário você fazer algumas coisas, né? Algumas coisas úteis, algumas coisas simples que vai deixar você com o penteado em outro patamar, tá? Só que pra você fazer isso você vai ter que ter disciplina, você vai ter que se dedicar, você vai ter que investir um tempo no seu penteado, tá? Você investir nesse tempo, você vai reduzir, né? O tempo que você vai ter que fazer o penteado pra conseguir chegar e obter algum resultado simples. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, fazer o washing style duas vezes por semana. Você fazendo o washing style duas vezes por semana já é uma coisa que vai deixar você em outro patamar, tá? Porque o cabelo já vai se acostumar, o cabelo já vai se adaptar a essa rotina que você tá inserindo no seu cabelo, no seu penteado, que é o processo de washing style. O processo de washing style nada mais é do que você escovar o seu cabelo com shampoo 20 minutos com o lado hard e 20 minutos com o lado soft. Se você fazendo isso duas vezes por semana já é uma coisa que vai te trazer um diferencial e vai levar você pra outro nível. A segunda coisa que você tem que fazer é fazer escovação a seco todos os dias, duas vezes por dia. Ou seja, você vai pegar seu lado hard e vai pegar seu lado soft e escovar duas vezes por dia, todos os dias. Então é muito importante você seguir essa rotina, seguir esse método que vai dar uma desenvolvida legal no seu cabelo. E também não pode esquecer do plastic bag, do óleo de coco, que isso faz parte da escovação a seco. E é uma técnica assim precisa que você realmente tem que fazer, senão você não consegue obter um resultado. Então a primeira coisa, washing style duas vezes por semana e escovação a seco duas vezes por dia, todos os dias. A terceira coisa que você tem que colocar na sua cabeça a todo custo é que a Dureg tem que ser a sua melhor amiga. Ou seja, você vai pra academia, vai de Dureg. Você vai dormir, dorme com a Dureg. Se você vai fazer alguma coisa, sempre fique com a Dureg, tá? Porque a Dureg, ela preserva seu penteado, deixa seu cabelo mais baixo, deixa seu cabelo mais comprimido. Aí quando você for fazer um pião, quando você for sair com a gata, quando você for fazer alguma coisa do tipo, suas vezes estarão com a definição máxima por conta que você se preocupou em preservar seu penteado. Então a Dureg tem que ser a sua melhor amiga e você não pode esquecer de usar ela, principalmente quando você for dormir. A quarta dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte, fazer o processo de wolfing, tá bom? Porque o processo de wolfing também é uma coisa que vai desenvolver seu penteado mais rápido, né? Você vai ficar ali um mês, dois meses escovando seu cabelo sem cortar ele em cima, né? Quando você for cortar, depois desses dois meses, seu cabelo estará com a definição máxima. Porque o cabelo já se adaptou, o cabelo já se acostumou com a rotina, né? Com o formato dele, do jeito que ele tem que ficar. Então quando você for passar a máquina, sempre lembre de passar a máquina de trás pra frente no sentido do seu penteado. Tenho certeza que quando você for lançar o taper e fazer esse processo, seu cabelo estará com a definição máxima e o seu penteado aparecerá em um período curto ali de dois meses, um mês, dando um acabamento melhor e deixando o seu penteado na estica. Mas e aí? Você já segue alguma dessas dicas que eu desci aqui nesse vídeo? Se eu uso alguma outra técnica? Deixa aqui no comentário porque assim mais pessoas conseguem interagir com o conteúdo, assim as pessoas conseguem engajar aqui no canal. E assim você ajuda o Abimas e o Abimas ajuda vocês, tá? E se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque assim você fica por dentro de tudo, vocês fazem parte da comunidade, assim mais pessoas conseguem vir conhecer a gente através desse like que você deixou e assim todo mundo sai ganhando, tá? Você fica por dentro também de todo o conteúdo semanal que a gente vai deixar aqui e assim as coisas fluem. E se você não sabe onde comprar a Dureg, como eu falei no início do vídeo, agora você sabe. Abimas360.com.br. Lá você vai encontrar escova, né? Escova do Dupla, Hard e Soft, Dureg da linha Classic, Dureg da linha Elegance, roupa de Strat, tudo pra você andar no Drip. Então eu vou deixar o link na descrição, corre lá e dá uma conferida, tá? Mas é isso, Abimas fica por aqui e até mais. Fui! E aí E aí E aí E aí